Fala pessoal, tudo bem? Passando aqui hoje para um vídeo rápido. Vocês se lembram do Denar Robinson? Ele também era chamado de Shoelace, que traduzindo para o português seria Cadarço. E tem uma história muito interessante relacionada a esse jogador e eu quero contar através da camisa dele. Eu estou com a camisa dele aqui. Ele jogou pelo Michigan Wolverines na temporada de 2010 e 2011 e ele foi draftado em 2013 pelo Jacksonville Jaguars. Mas a história interessante relacionada não só a esse jogador como a essa camisa é que esse jogador recebeu esse apelido de Shoelace porque ele não amarrava a chuteira, não amarrava o tênis. Ele era atleta no período do high school e migrou para o futebol americano devido à performance que ele tinha correndo. Então era sensacional para diversas posições de habilidade, como running back, wide receiver. Só que ele acabou sendo quarterback. Embora ele, é claro, tivesse capacidade para lançar a bola, ele não se destacava muito lançando a bola. Ele acabava fazendo muitas jogadas correndo e isso chamou muito a atenção. Já na primeira jogada dele pelo Michigan Wolverines, ele já fez um touchdown de corrida sendo quarterback. Então daí você já vê um pouco de como que era a tendência de jogo dele. E ele quebrou padrões, realmente foi assim, um jogador excepcional, muito acima da média. E não foi por acaso que no ano de 2010 ele ganhou como o jogador ofensivo do ano, da Big Ten, que é a primeira divisão do futebol americano universitário. Ele estava sendo muito bem cotado para o draft, mas ele acabou precisando mudar de posição. E ele foi jogar como wide receiver, se eu não me engano, e depois running back no Jacksonville Jaguars. Atualmente ele está na comissão técnica do Michigan Wolverines, depois de ter jogado, acho que por quatro temporadas na NFL. Ele teve dificuldade nessa adaptação de mudar de posição, embora ele já corresse muito mais do que efetivamente lançasse a bola. No entanto, ele fez coisas excepcionais no college football, vale muito a pena você procurar. Tem diversos vídeos falando sobre ele. E eu estou com a camisa desse cara aqui. E uma coisa interessante é que essa é a única camisa da Adidas que eu tenho de futebol americano. Houve um tempo na NFL em que as equipes tinham liberdade de contratar a fabricante do seu material esportivo. Não era padronizado como é hoje. E no college football também. Então, essa época aqui era a Adidas que fazia os uniformes dos Wolverines. E tem um padrão muito parecido com as jerseys da Reebok, que eu sempre elogio aqui no canal, da Nike, também nesse período. Por exemplo, eu estou até aqui com, do mesmo estado, o Michigan State, uma jersey da Nike que parece muito as jerseys da Reebok. Essa daqui também do Texas Longhorns, essa daqui do Florida Gators. Todas elas com toda essa parte do peitoral com o tecido mesh, que são esses pequenos furinhos, né? Esse tecido que favorece a transpiração. Até que, depois que houve aquela mudança dos uniformes na NFL, algumas camisas do college também mudaram. Então, você perdeu essa parte respirável aqui no peitoral e ela ficou apenas na lateral da camisa, o que é uma pena, né? Eu acho essa estética do peitoral com os pequenos furinhos aqui, né? Pra facilitar a transpiração, muito mais bonito e mais confortável também. E essa camisa aqui da Adidas segue esse mesmo padrão. No caso, esse modelo aqui, ele tem os números e a logo, tudo em screen printed, que é aquele método, né? De você pintar literalmente com uma forma a camisa. E seguindo a tendência do college football, os jogadores não podem receber, não podem ter nenhum tipo de contrato comercial. Então, as camisas não vinham com o nome. Mas essa camisa aqui, ela é da temporada de 2010, 2011. E o número 16, é claro, que era do Robinson. Então, o Denard Robinson Shoelace, ele foi um jogador excepcional. E é uma honra ter a camisa dele. Inclusive, tem outra coisa muito interessante relacionada a esse jogador. Que ele foi a capa do último jogo de futebol americano pro videogame. E o último jogo, no caso, do futebol americano universitário, né? Que foi o NCAA 14. E esse foi um dos melhores jogos, cara, que a EA Sports fez. E até hoje, a gente sente falta de um jogo de futebol americano universitário. E isso exatamente aconteceu por conta desses problemas, né? De contrato comercial, os jogadores não podiam receber. Então, dava uma dor de cabeça danada pras licenças, né? E também pela quantidade de times, né? Então, é um jogo que dava trabalho pra fazer. Então, infelizmente, o último foi esse de 2013. Que foi o NCAA Football 14. E o Denard Robinson era a capa desse jogo. Por aí, você já vê, né? Ele ganhou essa votação porque era um jogador extraordinário. Enfim, então é isso, pessoal. O videozinho rápido aqui só pra mostrar essa belezinha. Tem esse detalhezinho aqui, né? Do Emmy aqui do Michigan. As etiquetas aqui. E a camisa, ela é muito simples, assim, né? Toda de poliéster com essa região aqui, com esse tecido telado. E os números aqui prensados na camisa. Então, a única camisa da Adidas que eu tenho. E também uma excelente oportunidade de compartilhar essa história com vocês. Um outro dado interessante é que, desde 2003, o Michigan Wolverines, ele não ganhava aquele grande confronto, que é uma grande rivalidade contra o Ohio State. E o último cornerback que tinha conseguido, né? Os feitos que o Denard Robinson conseguiu foi exatamente o Brady, quando jogava no Michigan Wolverines. Então, ele também tem esse grande feito e conseguiu também bater o Ohio State. Enfim, vídeo rápido aqui, só pra trazer mais uma curiosidade e não deixar o fã do futebol americano, né? Órfão aí de informações. Em breve, eu volto também comentando algumas coisas aí que estão acontecendo na temporada da NFL. E eu também tô vendendo algumas camisas da minha coleção. Então, se você quiser ver, confere os links aqui abaixo ou entre em contato comigo pelas redes sociais. Então, é isso. Se curtiu o vídeo, deixa o like, inscreva-se aqui abaixo, comenta o que você achou, deixa a sua dúvida, seu palpite e a gente se encontra no próximo vídeo. Um abraço!